E aí, como quarto passo, a gente coloca aí que vai ser como você vai explorar esse mercado e como você vai conquistar os primeiros clientes. Com essa questão de pandemia, antigamente era mais fácil a gente conquistar clientes. Só que quando veio essa questão da pandemia, dificultou um pouquinho o nosso trabalho. Porém, a gente ainda pode lançar a mão de algumas estratégias para isso. Por exemplo, antigamente o que a gente fazia? Na abertura da farmácia, colocava um todo, enfeitava a loja toda, colocava uma aglomeração de pessoas e quanto mais gente entrasse na loja, melhor. Só que hoje, com essa questão do coronavírus, esse distanciamento social, esse afastamento que a gente está tendo, não é interessante para a nossa loja a gente criar aglomerações. Então, a gente tem que lançar a mão de novas estratégias de abordagem. Uma dessas, a gente pode entrar nas mídias sociais, porque as pessoas possivelmente estão mais em casa. Então, a gente criando essa estratégia de mídias sociais, já entra em contato mais próximo com o seu público. A gente também pode criar uma demanda de, toda vez que a gente tiver contato com um público, com um cliente, a gente convence ele e conversa com ele para que nós possamos agregar um outro produto ou serviço. Tipo, o cliente comprou um medicamento para pressão alta, eu ofereço o serviço de aferição de pressão. O cliente chegou para pegar o medicamento de hipertensão e eu ofereço para ele a aferição de pressão arterial. Nesse primeiro, como eu quero explorar o mercado, chegar, saber até onde eu posso ir. E como eu quero também trazer os clientes para a loja, o que é que eu faço? Eu ofereço primeiramente esse serviço de forma gratuita. Só que, como muitas pessoas dizem, não existe jantar nem almoço grátis. Então, eu ofereço como uma forma de apresentar o meu trabalho. Imagine, você vai comprar um carro, você está em dúvida na marca A ou na marca B. E aí, a marca A te oferece um test drive, a marca B não. E aí, você anda na marca A e gosta do carro. Você nem vai cogitar em comprar a marca B. Então, a gente faz estratégia de test drive. Então, a gente chega lá, oferece um serviço gratuito como test drive, não um serviço gratuito como recorrência, tá bom? Todo serviço trabalha na sua loja, você precisa ser remunerado para isso, tá bom? Ah, Tiago, muitas pessoas reclamam do preço. Claro, porque as pessoas não têm a ideia do que é um serviço. Quando a gente, a gente costuma dizer assim, que quando você não sabe o preço do bom serviço, você, às vezes, fica com mau serviço e acha que está ótimo. Mas, quando você pega um serviço excelente, um serviço de qualidade, mesmo remunerado, você nunca mais vai querer um serviço ruim, gratuito, tá bom? Então, você precisa, sim, nesse momento, trazer essa estratégia. Então, tudo que a gente está lidando aqui hoje, na montagem da farmácia, de forma, assim, bem estruturada e dando uma pincelada nos pontos, sim, mais importantes para mim, né? Que eu trago como uma importância muito grande, que toda pessoa que sonha em ter uma farmácia, todo mundo que quer ser empreendedor, assim como os participantes da Liga Acadêmica de Empreendedorismo, da Uneb fazem, você precisa seguir esse espaço e guardar no seu bolso. Pega o papelzinho, anota no bolso todo dia, dá uma olhada para você entender, tá bom? Então, a ideia é, primeiramente, a gente explorar esse mercado, porque, por vezes, os seus concorrentes não exploram, e você conquistar o seu cliente. Por quê? Aí, a pessoa pode falar assim, Tiago, tu não fala nada de preço de mercadoria. Pois é, quem por preço vem, por preço vai embora, certo? Eu vi essa frase, primeiramente, né? Não sei se tem outros autores, né? Mais de um cara aí, também, da web, chamado Érico Rocha. Não sei se tem outro autor, então, eu estou parafaseando ele. Quem por preço vem, por preço vai embora, certo? Porém, existe também uma outra coisa. Você pode, também, criar uma estratégia para trazer o seu cliente ou o seu paciente por preço e ele ficar por atendimento. Então, também é válido. É interessante você unir a equipe, você agregar esse serviço para que o seu cliente, ele venha porque seu produto é barato e ele fique porque ele gostou de você, tá bom?